O tricolor está se aproximando de decisões cruciais e o técnico Renato terá reforços importantes à sua disposição. Diego Costa está prestes a retornar após se recuperar de uma lesão muscular e Breit White realizou seu primeiro treino com o grupo. Ambos devem se juntar à equipe para os próximos quatro jogos fora de Porto Alegre. Mas antes da notícia eu quero te convidar a se juntar ao nosso time de mais de 25 mil inscritos. É só curtir e se inscrever para ficar por dentro de tudo o que acontece no Maior do Sul. Tamo junto! Pelo menos a comissão técnica ganha mais opções nesse momento. Diego Costa não joga há quase dois meses, desde a lesão em dia 8 de junho. E a preparação física está trabalhando para tê-lo disponível contra o Corinthians, na quarta-feira da próxima semana. Quanto a Breit White, sua participação depende de duas questões. Primeiro, ele ainda precisa ser regularizado no BID. Segundo, a comissão técnica precisa avaliar suas condições físicas. Os preparadores do Grêmio acreditam que Breit White chegou em Porto Alegre em boas condições físicas e pronto para treinar. Ele começou a trabalhar com os companheiros nessa semana e Renato decidirá como utilizá-lo. A última vez que jogou foi no dia 23 de junho. Mesmo que a dupla de centroavantes não esteja pronta para enfrentar o Atlético, nesse fim de semana, é provável que viajem com a equipe. O Grêmio enfrentará uma maratona de quatro partidas fora do Rio Grande do Sul com viagens diretas e não retornará a Porto Alegre. Além dos dois atacantes mais esperados, o chileno Aravena também pode ser uma novidade na delegação. O atacante permaneceu em Porto Alegre enquanto o Grêmio estava fora e deve viajar para Curitiba. Renato comandará os treinos dessa sexta-feira e sábado no Cetelo Escarvalho. E no sábado, o Grêmio embarcará para Curitiba, onde enfrentará dois jogos consecutivos.